Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortuna e Tiger aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, leitura de slots. Eu percebi que a galera quer saber mais sobre leitura de slots, para que serve, se dá para fazer leitura de slots em qualquer tipo de slot. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e não se esqueçam, compartilhe o vídeo à comunidade de jogadores de Fortuna e Tiger, que pode ajudar muitos outros jogadores, tá bom? Bom, eu percebi já há algum tempo, muitas vezes até nem coloco muitos conteúdos sobre essa situação, por quê? Vamos lá, leitura de slots e leitura de premonição é a mesma coisa, viu pessoal? A funcionabilidade 100% assertiva? Não. Para que serve então uma leitura de slot e uma leitura de premonição? Quando nós conseguimos identificar uma leitura de premonição ou uma leitura de slot, em um slot, em um determinado jogo, serve exatamente para o jogador se posicionar e ter um controle melhor de uma premonição, de um possível entendimento do que pode acontecer na próxima rodada ou nas próximas rodadas. Então, vamos deixar isso bem claro, não é 100% assertiva, ela serve exatamente como se fosse de um guião para a gente tentar tomar determinadas decisões procurando determinadas bets através da separação ou do funcionamento da determinada slot ou do determinado sinal de combinação da slot. Acho que fui claro nessa parte, então vamos testar esse negócio aqui para ver como que funciona pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar a leitura de slots aqui em cima da Fortuny Tiger, para vocês entenderem bem. Nós temos aqui três prêmios, três melhores prêmios da slot, quais são? Primeiro lugar, nós temos aqui a liberação de carta, a liberação de carta é um bônus, é um bônus da slot. Todas as vezes que o tigre libera uma carta, não quer dizer que vai fechar, se fechar ou não fechar é um momento de bônus. É como se fosse naquelas slots que tem os scarters, vocês combinam os três scarters, tem as determinadas rodadas. A Fortuny Tiger, ela trabalha com uma linha de um jogo dinâmico, né? Ele libera uma carta e tem uma chance de fechar, jogar um multiplicador 10. Então, vamos identificar que a liberação de carta é o bônus. Segundo maior prêmio da slot é o que? A combinação do pote dourado, essa figura aqui, três potes dourados, dá uma coisa chamada grande ganho. Então, é a segunda melhor. E a terceira melhor, nós temos aqui, essa figura do dragão, quando ela combina três aqui, ou três aqui, três na linha de baixo. Então, vocês verificaram que em determinadas bets, é uma figura que ela tem um pagamento muito melhor. Então, nós temos três partes, nós temos três pagamentos melhores. Como que nós vamos fazer isso para tentar encaixar? O que eu faço? Até a bet 2 jogando aqui em reais, eu estou fazendo isso daqui para jogar em reais, e já fiz isso jogando também em outras moedas, né? Para vocês entenderem jogando em euro. Então, vamos lá. Eu estou na bet 40, eu vou fazer o seguinte. A minha bet 2 é minha bet de marcação. Ou seja, se abaixo da bet 2 reais, ele liberar cartas e não liberar grande ganho, significa que na leitura de slots, nós estamos com probabilidade de pegar grande ganho acima da bet 2 e abaixo da bet 2 a liberação de cartas. Beleza? Isso é simples. Então, nós precisamos dividir. Vamos lá. Bet 2 vai ser a nossa bet de marcação. E vamos analisar agora como que vai ser o comportamento da slot. Lembrando, 90% de chance de perder e 10% de chance de ganhar. Não corra atrás da leitura de premonição esquecendo dos planos da slot. Retenção, mediana e distribuição. Não corra atrás de leitura de premonição sem analisar a sua banca. Sem verificar que a sua banca está baixando. Então, nós estamos aqui com 654,38. Vamos analisar uma leitura de premonição para ver se nós conseguimos acertar ou não. Tá bom? Então, como ganhar dinheiro na Fortuna e Tiger com uma leitura de premonição ajuda bastante. Vamos lá. Vamos fazer aqui umas rodadas aqui normais, né? Beleza, beleza, beleza. Só verificar aqui com o meu pessoal se a internet está desligada. Tá tudo certo? Tudo certinho aí, meu pessoal? Internet? Tá desligada a internet? Tudo certo, tô conversando aqui para não ter falhas aqui. Vamos lá. Então, tudo certinho aqui. Vamos analisar cinco rodadas. Vamos primeiro, antes da leitura de premonição, verificar o comportamento da slot por bet. Figura do dragão aqui, beleza. Então, ótimo. Vamos continuar por aqui. O terceiro melhor prêmio da slot, né? Beleza. Não, combinando tudo certo. Tá fazendo aqui um mediano, né? Minimamente um plano mediano. E vamos verificar aqui se ele faz aqui ou um grande ganho ou uma liberação de carta. Quantas rodadas, pessoal? Na verdade, não tem uma contagem de rodada, porque isso daqui não tem como prever totalmente. É mais uma posição, ó. Bet 40, ele tá fazendo aqui um mediano. Vamos, então, dobrar essa bet para bet 80 centavos. E vamos verificar aqui que tipo de situação que ele vai fazer. Lembrando também que eu tô fazendo o DNA dessa conta. Tô testando, né? E por enquanto tá correndo tudo bem. Vamos verificar aqui como que vai ser o andamento para depois eu liberar o link, né? A galera que quiser links das plataformas internacionais. Ó, grande ganho. Ó, identificamos já um prêmio aqui, ó. Grande ganho na bet de 80 centavos. O que nós precisamos saber? Se o grande ganho tá aqui, nós vamos escalar essa bet. Provavelmente a liberação de carta pode tá aqui também. Vamos fazer aqui. Ele pode até fazer uma coisa chamada casamento perfeito. Quando numa bet tem uma figura do dragão, tem a liberação ali do grande ganho e tem a liberação de carta. Então, vamos fazer mais algumas rodadas, ó. Figura do dragão. Tá tudo bem nessa bet. Então, serve pra nós identificarmos, ó. Mais uma combinação de dragão. Excelente. Enquanto isso, nós mantemos por aqui. Beleza, ó. Tá fazendo boas conexões aqui nessa bet, ó. Maravilha. Isso, ó. Excelente, excelente, excelente. Pode ser que a bet tá numa distribuição... Pode ser não. Ela tá numa distribuição nesse momento. Nós vamos ficar aqui um pouco quieto. Pode acontecer dele fazer uma liberação de carta aqui em conjunto e dar o casamento perfeito. Então, vamos fazer mais algumas rodadas. Devolver um pouquinho do plêmio. Pode acontecer dele fazer mais um grande ganho ou não. E vamos escalar esse negócio pra tentar identificar. Bom, se o grande ganho deu aqui pra baixo, pode acontecer aqui, ó. Na bet de 1 em 20, né. E aí, nós temos que fazer a marcação. Nós fizemos a nossa marcação na bet de 2. Lembrando sempre que isso daqui não é 100% assertivo. É mais pra vocês aprender a se posicionar. Vamos fazer umas 5 rodadas por aqui e vamos escalar. Pra ver se nós conseguimos pegar aonde que pode soltar a primeira carta, né. Eu acredito que a carta vai tá acima. Vai tá aqui, ó. Opa, deixa eu manter o turbo ligado. E a galera vai deixando aquele like. Eu acredito que a liberação de carta tá pras bets altas. Pode acontecer. E isso é bom. Pra quem tem uma banca maior, sabe minimamente que naquele momento da slot, ela tá fazendo liberação de carta nas bets acima de 2. E tá fazendo grande ganho abaixo de 2. Então, vamos lá. Bet de 1 em tal. Aqui. Entre aqui ainda tá abaixo de 2. Vamos ver se ele pode fazer daqui um grande ganho pra fazer a linha de compensação. Beleza, ó. Carta vai tá pra cá, pessoal. De 2 pra cima. Vamos lá ver se eu acerto esse negócio. Vamos lá ver. Eu acredito, pode ser que não feche. Mas nessa leitura, nessa entrada aqui, cartas vai tá acima de 2. O grande ganho já bateu lá embaixo. Pode acontecer também de o grande ganho ele tá nas bets mais baixas que 80, né. Então, vamos ver. Eu acredito que aqui, ó. Entre bet 2 e 2,40 aqui nós pegamos uma liberação de carta. Vamos ver se vai bater certo. Só coçar o nariz aqui. Parece que é a grana que tá chegando aqui, né. Tá fazendo conexão. Vamos ver se ele solta aqui a primeira carta mais ou menos aqui entre a bet 2 e 2,40. Enquanto ele estiver fazendo essa conexão, lembram do plano da slot. Ele tá fazendo aqui o mediano. Olha lá onde bateu a carta. Maravilha, maravilha. Marcelão vai deixando aquele like porque merece. Leitura de premonição nem sempre acontece, bate certo. Fechou, fechamos. Excelente. Muito bom, muito bom. Tô dentro de uma plataforma que é uma plataforma brasileira de 9 meses. Conta nova e a plataforma também é nova. Então, nessas daí eu tenho que ter cuidado. Logo eu vou fazer um saque, tá bom? Então, beleza. Pra ser prudente, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá na bet de 80 e vamos verificar na bet de 40. Vamos escalar isso tudo de novo. Nós já identificamos mais ou menos, ó. A marcação bateu certa. Aqui eu acredito que agora ele pode alterar. Pode acontecer aqui de ele fazer cartas e grandes ganhos também. Ou pode acontecer de ele pegar aqui uma retenção longa. E tá numa bet que tá no momento pra derreter. Então, vamos acompanhar aqui essa jogada, ó. Bet de 40 mais 5 rodadas, ó. Figura do dragão de novo. Então, o terceiro melhor prêmio da slot tá batendo aqui nessa bet mínima. Vamos fazer mais algumas rodadas pra gente ter a certeza. Vamos ver se ele tem algum casamento perfeito aqui nessa bet aqui, ó. Tá mais amarrado, né? Normal. Bet de 40 centavos. Vamos ver, ó. Deu tela, ó. Excelente. Aí já não é grande ganho, não é nada. Aí é sorte. Fator sorte. Deu fechamento de tela. Ótimo. Isso aqui é como se fosse um bônus mistério. Vamos manter por aqui, ó. Vamos ver o que que ele vai acontecer. Como ele deu tela agora? E agora, Marcelo? Ele deu tela. Será que ele vai liberar uma carta? Pode acontecer. Se a bet estiver em distribuição, liberar uma, duas, três e um bando de cartas. E pode acontecer de não liberar absolutamente nada. Entendeu? Então, vamos acompanhar mais um pouquinho aqui o funcionamento dessa bet 40. Beleza? Vamos fazer uma valorização de ganho pra gente subir aqui esse negócio. Há algumas rodadas na bet aqui de 80. Vamos lá confirmar esse negócio. Pra ver o que que ele vai fazer. Ou figura do dragão, ou grande ganho, ou ele entra numa retenção aqui, ó. Tá fazendo conexão ainda e isso é bom. Vamos manter por aqui pra entender melhor. Então, isso chama leitura de slot, pessoal. Ó, liberação de carta na 80. Se fechar aqui, paramos, né? Claro, vamos valorizar ganho. Acredito que não, mas se fechar aqui, paramos bem, né? Paramos parado, não tenha dúvida. Vamos lá ver se ele fecha por aqui. Acredito que não, mas... Olha, maravilha! Excelente, excelente valorização de ganho em cima. Excelente bet de 80. Olha lá. Fizemos aqui um ganho muito legal. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou voltar na minha bet de 40, de novo. Então, a leitura de premonição também é necessário que o jogador faça o seguinte. Uma valorização, um entendimento. Que depois ele vai correr atrás da leitura de premonição e a banca zera da mesma forma. Então, quando nós encontramos um momento, ó. Carta na 40. Tá uma coisa linda esse negócio. Tá uma coisa linda. Ah, pessoal, desculpa. Eu falando que eu tô jogando em plataforma brasileira. Essa plataforma aqui não é brasileira. Desculpa, 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 desculpa. Deixa eu corrigir aqui esse negócio que é importantíssimo. Como tá em reais, não. Eu tô jogando em VPN. Isso daqui não é uma plataforma brasileira. Isso daqui é uma plataforma internacional. Eu tô jogando em reais com VPN e com uma conta aí no Brasil. Olha, deixa eu corrigir aqui o negócio. Brasileira era aquela outra plataforma que eu estava jogando. E que eu fiz uns testes, tudo certinho, em reais, tudo certinho. Só que eu esqueci de falar isso no vídeo de ontem. Essa plataforma que eu tô testando aqui agora, ela não é uma plataforma brasileira. Essa daqui é uma plataforma internacional que funciona aqui em Portugal e funciona no Brasil. Funciona em outros países. Só que eu pedi pra fazer uma conta aí pra mim. Abrir a conta toda aí no Brasil, tudo certinho, nessa plataforma internacional. Pra eu jogar com VPN daqui. Porque as contas aqui, se eu abrir essa mesma conta aqui, ela vai abrir em euros pra mim. E eu pedi então pro meu irmão, pra alguém, enfim. Abrir uma conta pra mim aí no Brasil. Tudo certinho, me passar os dados da conta, tudo certo. Colocar tudo certinho, Pix, tudo bonitinho. Como eu tive problema numa transferência internacional. Pra que eu possa jogar nessa conta internacional com a moeda local aí do Brasil. Tô jogando com VPN aqui em Portugal. Então deixa eu corrigir esse negócio. Até eu esqueci desse detalhe. Era pra eu ter falado ontem. Eu tô falando, tô jogando numa plataforma brasileira. Não, tô vendo o real aqui. Tô com aquela história da plataforma brasileira. A outra plataforma pediu o saque novamente, aquela brasileira, genérica. Aquela que só tem que colocar o número do telefone. Pediu o saque, tudo certinho. Essa daqui não. Precisei fazer validação de docs. Quem abriu a conta, tudo certinho. Mandou o login pra mim. Pra ela abrir aqui pra mim em Portugal, eu tenho que colusar um VPN. Né? Pra que eu possa identificar aqui o meu IP como se eu tivesse no Brasil. Então, essa daqui não é uma plataforma brasileira. É uma plataforma internacional que ela funciona na Europa. E ela funciona em alguns países também. Acho que nos Estados Unidos. E ela também, como é link internacional, ela funciona também no Brasil. E aí, em cada país nos Estados Unidos é dólar. Na Europa é euro. No Brasil é real. Em outros países que ela tiver, deve ter outras moedas. Então, só pra corrigir. Vamos voltar aqui à explicação da leitura de premonição. Pegamos a slot num bom momento. Vocês verificaram que nós... Começamos com a bet 40. Subimos pra bet 80. Pegamos o primeiro grande ganho na bet 80. A seguir, escalamos até a bet 2. Encontramos a primeira liberação de carta na bet 2. Beleza. Passamos a entender ali que a liberação de carta estaria de 2 pra cima. Foi muito prudente a jogada em voltar nas bets baixas e verificar novamente como que ela tá fazendo. Se ela tá trabalhando no mesmo plano ou não. Então, aqui... Aqui deu muito bem. Vamos lá verificar se ela tá num plano numa distribuição longa. Pode ser que a gente faz mais alguma grana. Só marcar aqui. Eu vou jogar aqui até 790. Eu vou colocar aqui só mais 5 aqui pra verificar. Beleza. A figura do dragão tá indo muito bem. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Pode ser que ele libera mais alguma coisa ou não. Não é ser ganancioso nesse momento. Toda a prudência. Eu vou parar com 785. Vou fazer uma valorização aqui. Claro que sim. Só quero analisar se ela tá num plano de distribuição longo. Porque é difícil acontecer plano de distribuição longo. Só que isso daqui é uma conta nova também, viu pessoal. É uma conta nova numa... Ó, mais um fechamento. Excelente. Excelente. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Maravilha. Aqui já não fazemos mais nada. Aqui eu já não vou testar mais nada. Vai ficar nessa tela aqui. Lembrando, viu pessoal. Eu não divulgo nome de plataformas nem brasileiras, nem portugueses, nem nada aqui no canal. Se a galera quiser o link das plataformas que eu jogo, Fortune Tiger, e as plataformas que eu jogo, Pragmatic, SoftBet, NetEnt, EGT, IGT, Endorfina e Evolution, esses provedores. Eu também tenho contas internacionais que funcionam no Brasil. Então, a partir de agora eu percebi que o pessoal tá sempre numa correria grande atrás de links, enfim, enfim. Muita prudência. Todas as plataformas internacionais lembram que tem validação. E, claro, pra galera que tá no grupo de mentoria, nunca se esqueça que agora, não se esqueça que dia 25, 26, 27, 28 de julho, eu vou tá liberando os links aí das novas turmas aí de agosto. Então, vem pra cima porque vai ter muitas vagas mesmo, mas as vagas se esgotam muito rápido, viu? As vagas são rápidas pra se esgotarem, beleza? Então, normalmente se a galera quiser link alguma coisa das plataformas que eu jogo, lembram que a minha responsabilidade não é a que tá passando link pra ninguém. Eu percebo que muitos jogadores ficam chateados aqui no canal porque eu não deixo o link fixado, eu não falo o nome de plataforma. Até uns até já falaram porque parece que eu quero as plataformas só pra mim. Então, pra não ter mais esse tipo de comentário, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui agora. A partir do momento que eu mandar o link pra vocês, eu jogo nessas plataformas já há muito tempo, tem contas que eu jogo há mais de 2 anos, 3 anos, enfim. É responsabilidade de vocês. Se vocês quiserem o link, eu passo pra vocês. Se vocês ganharem bem, isso, aquilo e tal, eu não quero nada. Vocês é que se viram. Se vocês tiverem ali uma má performance, não ganhar bem ou tiver algum problema, vocês têm que se virar. Porque da mesma forma, quando alguma plataforma amarra algum saque ou alguma coisa, eu vou lá no suporte da plataforma, mando e-mail, corra atrás, quando é possível fazer uma ligação por telefone, eu ligo, mando lá no chat box deles, mando e-mail no próprio site da plataforma, eu vou atrás, eu me viro. Então, se daqui pra frente o pessoal daqui que segue o canal falar, Marcelo, eu quero que você me manda, se for possível, as plataformas que você joga PG, as plataformas que você joga internacionais, outros provedores, eu mando pra vocês todos. Mas eu quero que daqui pra frente nós fazemos aqui um acordo. Responsabilidade de vocês, não é responsabilidade minha. Quero deixar claro isso, porque depois se tiver algum problema, vai falar assim, ah, foi o Marcelo que passou o link pra mim. Não, eu não quero nenhum tipo de responsabilidade, porque eu não sou dono de cassino, eu sou jogador profissional em cassino. A mesma ideia que vocês têm é a que eu tenho, arrancar a grana dos cassinos, jogando, sem manipular jogo, aprendendo a jogar da forma certa, tá bom? Tá combinado? Então, a partir de agora, se quem quiser uma plataforma A ou B ou C internacional das que eu jogo, todas as que eu jogo, eu vou mandar pra vocês pra não ter mais problema com esses comentários pessoal falando que eu quero ficar com as plataformas pra mim. Não é nada disso. Eu só não faço, não deixo fácil pra nenhuma criança, nenhuma pessoa chegar no canal e tá ali fácil, ali na cara de todo mundo e cometer um erro, que é um erro absurdo fazer isso, tá bom? Beleza? Tá combinado? Então, a partir de agora, a partir de hoje, pedir o link de plataforma e eu tô mandando. Sem problema nenhum. Vocês são adultos, são maiores de idade, se vocês tiveram algum problema, vocês têm que entrar em contato lá com o suporte e resolver com eles. Beleza? Beleza? Mega abração pra todos vocês, Marcelo Lisboa, compartilha o vídeo e valeu!